Neste mês a Cristal Decor completa mais um ano, 11 anos de sucesso aqui em Bauru com uma semana especial de comemoração, Simone. Isso mesmo, quem vai ganhar o presente é o cliente. A loja toda vai estar com 50% de desconto. Tudo, inclusive até lançamento? Todas, lançamento, Natal, tudo, decoração, móveis, a loja toda. Certo, de que dia a que dia? A promoção vai do dia 8, sexta-feira, até o próximo dia 16, o sábado. Inclusive vai ter um dia especial com coffee break, é isso? Isso, nós vamos estar fazendo no dia 15, que vai ser um feriado, nós vamos abrir das 9 às 18 com coffee break para receber os nossos clientes e oferecer uma festa, uma comemoração junto com eles. Exatamente, muito bem, 11 anos de sucesso, inclusive com preços especiais, como ela já disse, metade do preço. Vocês falam algumas ofertas para a gente, para a gente mostrar para o pessoal, né? Isso, para dar um exemplo para vocês, olha, nós vamos ter poltronas a partir de R$ 399, estofados a partir de R$ 1.150. Muito barato, né? Esse daqui está em couro, imperdível o preço. Olha isso, R$ 1.150 em couro. É, maravilhoso esse preço. Muito bom. Tapetes de 2 por 2,5 por R$ 435, então está imperdível, preços maravilhosos na loja toda. Exatamente, inclusive lançamentos, produtos de Natal pela metade do preço, tem que aproveitar. Essa Cristal Decor trazendo muito mais para você. Gintúlio Vargas? 2197, telefone 3879-4030. Gente, metade do preço semana especial de aniversário. Cristal Decor? A sua casa sempre na moda. Obrigado.